Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os batons da Mori Makeup, os batons líquidos de efeito mate, tá? Eu tenho aqui comigo 13 cores, eu recebi da loja Arco-Íris Cosméticos, vocês podem encontrar ainda lá, tá? Vou deixar o link aí pra vocês, o cupom de desconto é Jessica Make. Os batons da Mori, eles vêm assim nessa embalagem que afunila assim, sabe, na base. Eles parecem com a embalagem da Tracta, da Luxor, enfim, alguns da Max Love, né? O aplicadorzinho é comum, o nome do batom vem na etiqueta, aqui. Todos os batons têm uma textura cremosa, porém, eles têm o mesmo problema dos batons da Max Love, que eu já comentei no vídeo de reprovados, vou deixar o link pra vocês aqui em cima. Os batons da Mori também não têm um padrão, ou seja, das 13 cores eu testei todas, sabe? Tipo, fiz o teste de todas mesmo. Tem cores que são super sequinhas, como essa que eu tô usando, que quase não transfere, olha. Porém, tem cores que não secam direito, que transferem, então a gente fica, tipo, sem saber qual é o padrão da marca, sabe? Algumas cores são uniformes, ficam uniformes nos lábios, outras cores não. Algumas transferem, outras não. Umas ficam secas como essas, outras não. Então, tipo, é difícil, né? O único ponto, assim, que eu senti de todos que são iguais mesmo é o cheiro. Todos têm um cheirinho gostoso de tutti-frutti, não, de uva. Todos têm um cheirinho gostoso de uva, né? Pelo menos todos têm o mesmo cheiro. Só que, em questão da qualidade, de como eles ficam nos lábios, cada cor é diferente. Então, eu vou falar de cada uma pra vocês e vai da pessoa se compra ou não, né? A duração também não é tão longa, ele dura em torno de 3 horas. Quando você come, ele sai no centro, mas é normal, né? Tipo, a tom líquido, mas ele não resiste muito à água. Então, se você vai bebendo água e tal, ele vai saindo um pouquinho no centro. Principalmente as cores que transferem mais, que eu já conto pra vocês quais são. Então, eu já decidi mostrar logo as cores. Eu vou falando de cada cor, já vou fazer uma comparação pra ficar mais rápido. A primeira cor é a Lolita. Essa cor aqui, ó gente, é um nudezinho rosado. Ele tem uma textura cremosa, pigmenta bem o lábio, assim, cobre bem o lábio. E demora um pouco pra secar. Principalmente essas cores mais clarinhas demoram mais pra secar. Quando seca, ainda fica super confortável, mas dá uma transferidinha, tá? Essa cor não craquela e não esfarela. Vou comparar aqui esse tom, gente, com o Sweet da Ricoche, que é esse daqui, ó. E com o Sissone da Dylos. Eles não são parecidos, tá gente? Próxima cor é a Pepa. Eu acho que é assim que fala. Que é esse tom de rosa clarinho. Esse daqui eu já achei ralo, assim. Ele não cobre totalmente o lábio. E além disso, ele dá uma leve empelotada, assim, sabe? Então, ó, esse daqui é o tom. Ele dá uma empelotada, assim. Quando você tá passando, você já sente umas bolinhas, assim, do batom. Então, não gostei muito. E esse daqui é o Arte nos Pés da Dylos. Esse do Meio ao Pepa. E esse daqui é o Solo da Colourpop, tá gente? Próxima cor é a Nani, que é esse tom mais de marronzinho. Essa daqui eu já gostei bastante, assim, fica uniforme no lábio. Também tem uma textura cremosa, que demora um pouquinho pra secar, mas ela seca, tá? E dá uma leve transferidinha só, tá? Não transfere muito, não fica aquela coisa melada. E me pediram comparação desse tom com o Riot, da Lime Crime. E, gente, eu achei bem comparável, tá? Não é igual, mas é comparável, ó. Esse é o Riot. Meu Deus, o Mano tá roncando, que é meu cachorro. Olha! Esse daqui é o Riot e esse é o Nani, da Mori, tá? É, assim, lembra, não é igual, mas lembra. Próxima cor é o Lia, que é esse rosa meio coral. Esse daqui eu já achei ele melado, ou seja, ele não seca nunca, tipo... Não seca, daí fica parecendo um gloss muito pigmentado, tá? Não achei, assim, muito legal. A cor é bonitinha, mas não gostei. Apesar de que ele fica uniforme na boca. E eu vou comparar esse tom com o Basque, da Dylos. Olha, esse aqui é o Basque e esse é o Lia. O Lia é um pouquinho mais rosado, né, gente? Próximo tom é o Juju. Esse já é um rosa bem aparecido, bem aceso. Porém, apesar dele ser lindo, ele não fica tão uniforme na boca, tá, gente? Então, você precisa ter aquele cuidadinho, assim, na hora de aplicar. E por ter essa textura um pouco mais rala, às vezes fica arranhado o lábio. Então, chateada, mas a cor é muito bonita. E se parece muito com o Backstage Bambi, da Kat Von D, que é esse batom aqui, olha. Esse é o Backstage Bambi e esse é o Juju, da Mori Makeup. Próximo tom é o Rebeca, esse vermelho aqui. Ele é lindo, porém, ele não seca, gente. Ele fica molhadinho, ele não fica... Ele transfere bastante, fica como se fosse um batom em bala, sabe? Fica confortável, mas ele não seca. Não fica sequinho, tá? Esse aqui é o tom dele. E eu vou comparar aqui com o 11, da Vult, ó. O 11 é um pouquinho mais laranjado do que o Rebeca. A próxima cor é a Azul, que é a 7, tá? Ele é esse tom de vermelho. Esse sim, já veio bem sequinho, ele não transfere, tá? Só que ele... Na hora que você tá aplicando, você sente ele dar uma leve esfarelada, tá? Esse daqui eu vou comparar com o 11, da Vult, olha. Aquele outro que eu tinha... Aquele que eu tinha comparado era o 7, da Vult, eu falei errado. Esse daqui, o 11, olha. É quase o mesmo tom, gente. Muito parecido, tá? Ó, ele é diferente também do Balé, da Dylos. Sempre me perguntam se o vermelho é igual o Balé, gente. E não é, tá? Ele é mais claro que o Balé. Próximo tom é o 8, Midi. É esse que eu tô usando. Ele é super seco, ele já veio seco. E ele não transfere, como eu mostrei pra vocês. É uma cor muito bonita, mas ela também dá uma esfarelada conforme você vai usando com o tempo, tá? Por ser bem seca mesmo, ela esfarela. É esse tom aqui, ó. Eu comparei o Midi com o Atração, da Luxor, e com o Pecado, da Dylos, tá? Acho que até nos lábios parece mais, assim, do que nesse suote que eu fiz. Próximo tom é o Talita. Esse aqui eu já achei muito bom, assim. Ele fica uniforme, ele desliza bem na boca, fica confortável, tá? Dá só uma leve transferida, mas não é muito. É uma cor muito bonita. E eu vou comparar aqui com o Meia Ponta, da Dylos, olha. Esse aqui é o Meia Ponta e esse é o Talita. Eles são quase iguais, gente. Bem parecidos, tá? Próxima cor é a 10, Nat. Esse daqui eu já achei que ele fica bem uniforme na boca, fica bonitinho. Demora um pouquinho pra secar, mas ele seca e fica bonito, tá? É esse tom aqui de vinho, bem bonito. E eu já coloquei aqui do lado o sapatilha da Dylos, que eles têm, assim, eles são da mesma família. O sapatilha é um pouquinho mais escuro, mas o sapatilha fica todo zoado na boca, não fica uniforme. E esse daqui já fica, tá? Uma cor bem bonitinha essa, eu gostei. Próxima cor é a Lola. É esse roxinho, esse meio rosado. Esse também fica uniforme, fica bonito no lábio. Esse tem uma qualidade boa. Não esfarela, não fica tão seco, fica confortável. Eu vou comparar o Lola com o Poema, da Bruna Tavares, ó. Pausa para feministas, T-Blogs, tá? Essa daqui é o da Bruna e esse aqui é o da Mori Makeup, que é um pouquinho mais lilás do que esse, né, gente? Próximo tom é o Diva, que é esse tom bem escuro aqui, eu amei a cor dele. Só que ele precisa de um cuidado a mais na aplicação, tá? Por ele ser, assim, nesse tom escuro, às vezes pode ficar um pouco manchado. Então você capricha na aplicação, mas ele não seca como esse daqui, gente. Ele fica parecendo um gloss, assim, meio meladão, assim, sabe? Então, chateada, mas a cor dele é essa, muito bonita. Eu coloquei aqui, ó, o Getez da Dylos, que é esse daqui. O Getez é um pouquinho mais marrom, assim. E esse aqui é o Living Legend, da MAC. Esse último tom aqui é o 13 Jade, que é esse tom aqui de roxinho, lilás. Bem bonito, tá? Esse daqui até que fica uniforme, mas também não fica seco, tá? Dá uma leve transferida. A cor é bonita. Vou comparar aqui com o Fru Fru da Dylos. Olha, o Fru Fru é um pouquinho mais escuro, tá? Do que ele, mas é da mesma família, desses tipos de roxinho. É um roxo bonito, assim. Então é isso que eu achei desses batons, gente. Infelizmente eu tive que fazer uma resenha de cada cor, assim, porque não teve um padrão. Isso que me chateou bastante. Algumas cores eu gostei muito, outras eu achei, assim, que são muito normais. Todas as marcas têm. Outras são secas demais. Outras são meladas demais. Então eu fiquei um pouco triste com isso. Eu também tenho esses batons aqui da Mori Makeup, que eles são os batons Giz. Eu tenho duas cores. Essa daqui rosa é a 54 e essa daqui é a 57, que é linda, gente. Esses daqui eu já acho que vale super a pena. Eles são super mates, super sequinhos, como os batons da Queen Makeup e também como os Retromate da MAC. Eles ficam super pigmentados e tal. Eu vou fazer a resenha pra vocês no blog dessas duas cores que eu tenho. Então fiquem ligadinhas no blog. Dá pra vocês verem bem, assim, as fotos nos lábios das cores que ficam uniformes e das cores que não ficam, tá? Se gostou, deixa joinha pra mim. Se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!